Olá a todos, no vídeo de hoje a gente vai analisar juntos novamente o Instagram de um blogueiro bem famoso que nesse caso é o Eduard Zou, eu acho que é assim que você pronuncia o nome dele, vamos lá? Bom gente, primeiramente que esse vídeo é um teste, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram ou não, dessas mudanças que eu fiz aqui pra dar um aspecto melhor aí pra vocês porque eu tava meio chateada com aquele cenário, tipo tudo branco atrás, só as camisetas aí eu mudei um pouquinho aqui algumas coisas e tal, pra ver se vocês curtem e se dá um visual mais bacana na verdade eu quis mesmo retomar aquele visual mais antigo que eu já tive aqui no canal então se vocês curtiram, deixem um like aí pra eu saber, se vocês quiserem que eu mude alguma coisa sei lá, se vocês acharem que tá muito poluído, alguma coisa, vocês me avisem aí Bom gente, então, já fiz um vídeo igual a esse que eu vou repetir aqui porque vocês gostaram muito, muito, muito pediram pra eu estar retomando com esse tipo de vídeo, então vamos lá Eu não sei dizer se ele é coreano, japonês, chinês, gente, desculpa, 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 eu não quero falar nenhuma besteira aqui mas eu não consegui identificar e ver no canal dele alguma coisa, qualquer nacionalidade dele eu sei que ele mora em Los Angeles, então é isso, mas vamos lá Imagina um Instagram de um rapaz muito estiloso e com aspecto visual bem conceitual assim, as fotos de lookbook dele são incríveis, as fotos de look são maravilhosas e lembram muito editoriais de moda, de revista mesmo, tem uns trabalhos incríveis, assim, eu gosto muito do Instagram dele porque ele foge um pouquinho daquela normalidade, simplesmente aquela foto na parede legalzinha ou aquela foto de street style, simplesmente, tipo só o cara andando fotografando a roupa ele tem uma coisa muito bacana que eu percebo bastante ele combina muito a roupa com o ambiente que ele está que traz, sim, uma atmosfera bem mais moderna, bem mais conceitual para as fotos dele que por mais que a Instagram tenha um visual bem moderno, bem com cara de editorial de moda mesmo bom, eu acho que o forte mesmo são as peças bem conceituais, quase que com cara de editorial de moda mesmo mas ele também tem uma vibe mais minimalista, ele consegue também ser bem estiloso com umas peças bem simples mas acho que realmente os produtos mais elaborados, as peças mais excêntricas, mais estampadas são o que ele mais publica e o que mais tem a ver com o estilo dele eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dele e também no Instagram, caso vocês queiram conhecer mais um pouquinho do trabalho dele e, gente, mas assim, é para você se inspirar realmente, ele tem um trabalho muito, muito bonito ele tem 517 mil seguidores no Instagram dele o canal dele é muito, muito legal também é um trabalho muito, muito, tipo, perfeccionista, assim é um trabalho muito lindo bom, então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam aqui no canal para estar acompanhando todas as próximas novidades ainda semana vai ter mais dois vídeos e segue lá também o meu Instagram arroba egooliver que é por lá também que eu tenho contato mais próximo com vocês tchau, tchau